Irmãos e amados, vamos abrir a Palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 1º. Tiago, capítulo 1º. Faremos a leitura dos versos 1 a 4. Tiago, capítulo 1 de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. A carta de Tiago é considerada pelos estudiosos como provérbios do Novo Testamento. É uma carta prática. Por isso, Lutero chegou a pensar, num dado momento, que ela fosse uma carta de palha. Mas, na verdade, Tiago é uma carta extremamente oportuna, necessária e pertinente para a sua e para a minha vida. Tem lições magníficas para o nosso consul de edificação. Talvez a primeira pergunta que deva surgir nesse texto é, que Tiago é esse, que está escrevendo esta carta? O Novo Testamento nos fala de três Tiagos. O Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E ele não poderia ter sido escritor desta carta, porque ele foi morto, antes desta carta ser escrita. O outro Tiago era Tiago, filho de Alfeu, também membro do grupo apostólico, mas um homem sem qualquer projeção na história da igreja. Resta-nos, Tiago, meio irmão de Jesus, filho de José e Maria. E temos todas as indicações e indícios, e podemos até afirmar categoricamente, que esta carta foi escrita por ele. Vale destacar que, esse Tiago, meio irmão de Jesus, conforme João 7, versículo 5, durante o ministério de Jesus, não creu em Jesus, como filho de Deus, como salvador do mundo. Mas diz a Bíblia que, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, está escrito isso em 1 Coríntios 15, pessoalmente Jesus apareceu a ele. E tudo nos faz crer, que foi nesse momento, que ele tem uma compreensão clara de quem é Jesus, e é nesse momento que ele tem uma experiência de conversão genuína e verdadeira. Tanto é fato, que, quando Jesus vai assunto aos céus, esse Tiago retorna para Jerusalém, do monte da ascensão, e entra para o cenáculo, juntamente com os 120 discípulos, orando e aguardando o derramamento do Espírito. E somos informados ainda, de que ele se torna um líder da igreja de Jerusalém. Nas idas de Paulo a Jerusalém, Paulo tem o cuidado de ter um encontro com esse Tiago. E quando o primeiro concílio da igreja se reúne, ele é o presidente desse concílio. Tiago vai ser perseguido pelo Sinédrio, porque conforme a sua própria carta estabelece, ele está na contramão dos interesses de uma aristocracia, que havia tomado de assalto o templo, o sacerdócio, mormente o grupo dos saduceus, e então o Sinédrio, no ano 62, apedreja Tiago, e silencia a voz desse servo de Deus. Diz os historiadores que ele era um homem de tanta oração, que os seus joelhos eram como os joelhos de camelo. Tanto tempo ele passava de joelhos em oração buscando a Deus. Notem vocês, que ele se apresenta como servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia aproveitar esta ligação de sangue que ele tinha com Jesus, porque era filho de Maria, meio irmão de Jesus, mas ele tem o cuidado de se apresentar como servo de Deus, e não apenas de Jesus Cristo, mas do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece que aquele que crescer com ele em Nazaré, ele reconhece que aquele que trabalhara naquela carpintaria, ele reconhece que aquele que palmilhara as estradas poerentas da Palestina, de fato era o Senhor Jesus Cristo. E ele escreve as doze tribos que se encontram na dispersão. Você nota que um homem de incrédulo, a crente. E agora ele escreve para um grupo, para um povo especial, mas não um povo isento de aflição. O tempo da perseguição havia chegado à igreja, desde que os cristãos foram perseguidos em Jerusalém e dispersos pelo mundo, sobretudo os cristãos judeus ou judeus cristãos. E agora Tiago escreve para estas pessoas que estão perdendo as suas propriedades, estão perdendo as suas casas, estão perdendo a sua liberdade, que estão sendo desalojadas do seu habitat e esparramadas pelo mundo. Um grupo que está sofrendo, um grupo que está passando por muitas lutas. E aqui então, eu gostaria de parar um pouquinho, para tirar algumas lições desse texto, para a nossa edificação nesta manhã. E a primeira verdade que eu quero destacar, é que as provações na nossa vida, são totalmente compatíveis com a nossa fé cristã. Ele escreve para um grupo de gente salva, ele escreve para um grupo de gente que conhece a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, que é fiel a Deus, que anda com Deus, mas ele escreve para um grupo que está sendo disperso, vítima de injustiça, de violência, de privações. É muito comum nós, na vida, pensarmos que o sofrimento é incompatível com a vida cristã. Aliás, os judeus pensavam assim, e pensaram assim, e expressaram isso, quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, e Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto e sepultado há quatro dias, e eles perguntaram, não poderia este, que abriu os olhos aos cegos, ter impedido que Lázaro morresse? Se eu sou crente, por que eu estou sofrendo? Por que um crente fiel a Deus, contrai uma enfermidade grave? Por que um crente fiel a Deus, sofre um acidente? Por que um crente fiel a Deus, chora a dor do luto? Por que um crente fiel a Deus, tem um prejuízo financeiro? Por que um servo de Deus, enfrenta provações? As provações, são compatíveis, com a fé cristã, por isso ele diz no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar, por várias provações, eu não sei se você está passando, algum tipo de provação, hoje, aqueles que, subscrevem a teologia da prosperidade, ou a teologia da confissão positiva, levam as pessoas a pensar o seguinte, se você é crente, se você é de Deus, então você vai ser sempre rico, então você vai ser sempre, sempre ter saúde, você sempre vai ter uma vida tranquila, os problemas não vão chegar, você estará blindado, mas vida cristã não é uma estufa espiritual, vida cristã não blinda você, das vicissitudes naturais e normais da vida, crente bate carro, crente fica doente, crente perde emprego, crente chorador do luto, crente é provado, isso não significa que Deus não ama você, isso significa que você, então não tem fé, isso não significa que você, então é um crente fraco espiritualmente falando, as provações, são compatíveis, com a fé cristã, segunda verdade que esse texto, nos apresenta, meus amados irmãos, notem comigo, no versículo 2, é que as provações, elas são variadas, olhem comigo aí, meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria, o passar-lhes por várias provações, porque as vezes, quando a gente passa por uma provação, diz agora Deus, agora eu quero uma folga Senhor, agora por favor, me dê férias, já esgotei minha cota de provação, e o texto está dizendo, que nós, vamos passar, não por uma, ou por duas, ou por algumas, mas por várias provações, aqui não é o céu, aqui é luta, aqui é batalha, aqui é enfrentamento, aqui é um mundo hostil, aqui nós enfrentamos, inimigos confederados, que conspiram contra nós, o que é curioso, é olhar essa palavra, várias, é uma das palavras mais belas, do novo testamento, é a palavra poiquilos, de onde vem a nossa palavra, policromático, de diversas cores, em outras palavras, as provações, tem diferentes matizes, aprovações leves, e provações pesadas, aprovações curtas, e provações longas, aprovações fáceis, e aprovações dificílimas, há aprovações, com cor bem, suave, e aprovações, com cores bem carregadas, as provações, são variadas, eu não sei, que tipo de provação, você está enfrentando, se a sua provação, está, um rosa bem clarinho, ou se está um cinza, bem fechado, mas notem isso, se vocês estão passando, por várias provações, vocês estão vivendo, como aqueles crentes, da igreja primitiva, terceiro lugar, vejam comigo, no versículo 2 ainda, que o texto diz, meus irmãos, tende por motivo, de toda alegria, o passar-lhes, por várias provações, isso significa, que as provações, elas são compatíveis, elas são variadas, mas elas, graças a Deus, são passageiras, eu gosto do texto, porque o texto, está dizendo assim, que alegrai-vos, ou tende por motivo, de toda alegria, o passar-lhes, não o ficar-lhes, nós estamos passando, e vamos passar, é claro, que alguém passa, de avião supersônico, e outros passam, de Fórmula 1, outros passam, de um carro, motor, 3.0, outros passam, de 1.0, outros passam, de moto, outros passam, de bicicleta, outros passam, fazendo cooper, outros passam, caminhando, outros passam, se arrastando, mas todos nós, vamos passar, porque a Bíblia diz, que você vai indo, de força em força, e cada um deles, comparecerá, diante de Deus em Sião, ninguém vai ficar, no meio do caminho, porque o Deus, que começou, boa obra em você, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, quando nós, estamos passando, por uma prova, nem sempre, nós conseguimos, ter a percepção, de que vamos passar, a sensação, é de que nós, vamos naufragar, a sensação, é de que nós, não vamos aguentar, a sensação, é de que nós, vamos jogar a toalha, e nós, vamos entregar os pontos, e que nós, não vamos conseguir, mas preste atenção, nisso, a Bíblia diz, que é Deus, quem toma você, pela sua mão direita, guia você, com o seu conselho eterno, e depois, recebe você, na glória, a Bíblia diz, que Deus, já escalou, duas companhias, dois guarda-costas, que estão, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, bondade, misericórdia, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e quando a jornada, aqui terminar, você vai habitar, na casa do pai, para todos sempre, as provações, são, passageiras, mas veja comigo, por gentileza, uma questão vital, talvez você pergunte assim, bom, se Deus, se Deus me ama, e Ele me ama, se Deus quer o melhor, para mim, e Ele quer, se Deus, que é poderoso, poderia, me salvar, e me blindar, e me impedir, de sofrer, e Ele poderia, porquê que Deus, então, me prova? será que a prova, é falta de amor? e notem vocês, que o texto, não está falando de tentação, o texto está falando de provação, Deus, ninguém tenta, a ninguém tenta, nós temos que ter, com muita clareza, na nossa mente, o que é provação, e o que é tentação, a provação, vem de Deus, a tentação, vem de dentro, ou do diabo, confira comigo aí, por gentileza, o que está escrito, no capítulo 1 mesmo, versículo 12 e 13, vamos ler comigo, todos juntos, por favor, capítulo 1, 12 e 13, bem-aventurado, o homem, que suporta, com perseverança, a provação, porque depois, de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, prometeu, aos que o amam, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado, por Deus, porque Deus, não pode ser tentado, pelo mal, e Ele mesmo, a ninguém tenta, ao contrário, cada um, é tentado, pela sua própria cubice, quando esta, o atrai, e seduz, então a cubice, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, então vamos entender isso, quando Deus, prova você, não é para enfraquecer você, é para fortalecer você, nenhum atleta, poderia entrar, em campo, e ter um bom performance, se primeiro, ele não passa, por um intenso, e forte, treinamento, a prova, é para, fortalecer as musculaturas, da sua alma, a Bíblia diz, que o próprio, filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu, pelas coisas, que sofreu, Deus, prova você, porque, porque, na verdade, Deus está, esculpindo em você, o caráter de Cristo, Deus está, cinzelando você, burilando você, para que você, seja parecido com Jesus, quando Deus, joga você, na fornalha, da provação, não é para, tostar, sequer um fio de cabelo, da sua cabeça, é para que toda a escória, seja retirada, e você, apareça diante de Deus, puro, valioso, aperfeiçoado, portanto, as provações, são, pedagógicas, elas são, propositais, confira comigo, por favor, versículo 3, sabendo, que a provação, da vossa fé, uma vez, confirmada, produz, perseverança, e essa palavra, perseverança, também uma das mais belas, da língua grega, é a palavra, ripomone, que significa, uma paciência, triunfadora, não é aquela paciência, estoica, de trincar os dentes, e aguentar firme, não, é aquela, sentimento, e aquela disposição, e aquela, a definição, de você saber, que Deus está no controle, que Deus está no comando, e que Deus sabe, o que está fazendo, e que você não está sozinho, e que Deus está conduzindo você, de força em força, e de forma triunfante, até você chegar, na vitória, e na consumação final, então, quando Deus nos prova, é para trabalhar em nós, é para nos transformar, é para nos cinzelar, é para nos burilar, a imagem, do Senhor, Jesus Cristo, agora veja bem, versículo 4, o que ele está dizendo, a perseverança, deve ter ação completa, para que sejais, perfeitos, e íntegros, em nada deficientes, por que Deus prova, para que você seja, perfeito, e íntegro, em nada deficiente, por que o diabo, nos tenta, é para nos derrubar, Deus nos prova, para nos levantar, o diabo nos tenta, para nos enfraquecer, Deus nos prova, para nos fortalecer, o diabo nos tenta, para olhar as nossas, as nossas brechas, os furos, na rede, da nossa vida, e nos jogar ao chão, e nos humilhar, e nos envergonhar, Deus nos prova, para tapar, essas brechas, para que nós sejamos, íntegros, para que nós sejamos, perfeitos, para que nós sejamos, maduros, as grandes lições, da vida, nós as aprendemos, quando somos provados, e saímos, desta prova, mais fortalecidos, mais perto de Deus, mais cheios da graça, mais firmados, na rocha, mais firmes, na fé, mais vitoriosos, mas sabe o que, que me espanta, e eu quero concluir aqui, nesse texto, é o que está escrito, no versículo 2, Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo, de alegria, o passar, por várias provações, é isso que ele está dizendo? se ele, tivesse dito, apenas isso, já ficaríamos, muito chocados, porque, provação, para nós, é sinal, de tristeza, eu pergunto, a você, quem vai, a um médico, para um exame, de rotina, e descobre, que está com uma doença, séria e grave, e sai de lá, dando glória a Deus, pulando de alegria, quem chega na empresa, e logo diz, vai lá no RH, e quando chega, recebe uma carta, de despedida, de demissão, e sai de lá, pulando de alegria, dando glória a Deus, quem é que passa, por uma luta, por uma prova, e sai cantando, de júbilo, parece que isso, é loucura, e Tiago, não diz, tende por motivo, de alegria, não, ele acrescenta o fato, tende por motivo, de toda alegria, não passar por uma prova, não, passar por várias provações, e aí eu pergunto para você, ser crente, então é ser masoquista? Será que crente, gosta de sofrer? Será que crente, celebra o sofrimento? Será que crente, aplaude a dor? Será que é isso, que Tiago está falando? Será que Tiago, está dizendo, que nós vamos nos alegrar, porque estamos sofrendo? É isso que ele está dizendo? Absolutamente, não, você e eu, não nos alegramos, pelo sofrimento em si, nós nos alegramos, porque temos a convicção, de que se nós, estamos passando por um sofrimento, é porque Deus, tem um propósito, é porque Deus está no controle, é porque Deus tem um propósito maior, nos aperfeiçoar, e nos apresentar, diante dele, perfeitos, íntegros, em nada deficientes, nós não estamos dizendo, que as coisas, que acontecem conosco, são coisas boas, ou que essas provações, em si mesmas, são coisas boas, por exemplo, Romanos 8, 28, diz, sabemos, que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles, que amam a Deus, é claro, que Paulo está dizendo, que todas as coisas, que acontecem conosco, são coisas boas, o que ele está dizendo, é que mesmo, que sejam coisas ruins, Deus vai trabalhar, essas circunstâncias, Deus vai, tecer, esse tapete, da nossa vida, Deus vai montar, esse mosaico, da nossa vida, Deus vai montar, esse quebra cabeça, da nossa vida, e o final, e o produto final, vai ser glória para Deus, e edificação para você, e maturidade espiritual, é por isso, que nós nos alegramos, é porque nós temos convicção, de que Deus, está no controle, da situação, eu quero orar com você, talvez você esteja passando, por alguma prova, alguma luta, alguma angústia, talvez você está perguntando, meu Deus, por que Senhor? eu não estou entendendo, eu não estou aguentando, ou talvez você diga, meu Deus, está demorando muito, meu Deus, eu não queria que fosse, várias provações, eu queria que fosse, uma só Senhor, eu acabei de sair de uma, eu estou entrando em outra, eu quero dizer para você, que quando você coloca, essa situação, diante, das glórias, indescritíveis, da eternidade, o apóstolo Paulo, que foi preso, que foi açoitado, que foi apedrejado, que enfrentou naufrágios, foi açoitado com varas, que sofreu fome, sede, que foi preso, e degolado, ele disse, essas, leves e momentâneas, tribulações, vão produzir para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação, porque eu sei, que o sofrimento do tempo presente, não é para comparar, com as glórias por vir, a serem reveladas em nós, é só mais um pouquinho, aqui é luta mesmo, aqui, caminhamos um deserto, aqui, sangramos os pés, em estradas, juncadas de espinhos, mas você não está sozinho, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e Ele está trabalhando em você, e Ele está, formando em você, o caráter de Cristo, o próprio Filho de Deus, que também sofreu, e daqui a pouquinho, quando você perceber, você vai sair dessa prova, mais forte, mais firme, mais grato, mais parecido com Jesus, você quer que eu ore em seu favor, alguma causa pessoal, uma prova, você precisa de discernimento, de graça, onde você estiver, coloque-se em pé, eu quero orar em seu favor, bendito é o teu nome, ó Deus, porque tu és o Deus, de toda graça, se as provações, são variadas, a tua graça, é multiforme, e para cada provação, que nós enfrentamos, há uma graça suficiente, para nos capacitar, e nos fortalecer, louvado seja o teu nome, tu jamais, permites, que sejamos provados, além das nossas forças, porque com a provação, vem também o livramento, portanto, portanto, ó Deus, fortaleça a tua igreja, nesta manhã, enche o teu povo, de esperança, enche o teu povo, de uma alegria, indizível e cheia de glória, derrama sobre o teu povo, o óleo da alegria, remove de nós, o espírito angustiado, tira de nós, as vestes de lamentos, e cobre-nos com vestes de louvor, glorifica o teu nome, na vida desta igreja Senhor, e faz desta igreja, uma agência do teu reino, nesta cidade, para que as pessoas, que entrarem aqui, reconheçam que tu és, Deus maravilhoso, Deus de toda a graça, Deus de todo o poder, Deus da salvação, Deus da restauração, Deus da cura, Deus da libertação, Deus que faz novas, todas as coisas, bendito é o teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.